Yu-Gi-Oh! é um card game baseado no anime, que foi baseado no mangá, e o que isso tem a ver com esse vídeo? Absolutamente nada. Olá, seja bem-vindo e galera, eu sei que no final de semana você estava mais preocupado com o capítulo final de Pantanal, e esqueceu do que estava acontecendo no mundo de Yu-Gi-Oh!, mas não se preocupe que agora vou estar mostrando para vocês o que de mais relevante apareceu e a gente vai estar comentando sobre tudo isso, beleza? Então, peço muito que você deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa as notificações para estar recebendo quando a gente lançar esses e outros vídeos, e também comenta aí se teve alguma notícia que eu não falei, que a gente pode estar trazendo no próximo vídeo, beleza? Então, para começar, vou falar da Mega Team 2022, que finalmente a gente conseguiu ter acesso à lata, agora vários canais estão mostrando aí o que cada um tirou de mais relevante, muitas cartas interessantes, e a gente também tirou algumas coisas boas, então dá uma passada no vídeo da Mega Team, que está muito bacana, a gente tirou muita coisa boa, então eu fiquei muito feliz com o que eu consegui, beleza? Lá no OCG tivemos o lançamento barra live da Foton Hipernova, que é a coleção que vai chegar para eles no dia 15, mas não mostrou muita coisa, mostrou algumas cartas de Ator do Abismo, um novo link para eles, e também teve um foco nos monstros de inseto, mostrou alguns interessantes, dentre eles um que faz referência a um inseto básico com o canhão, que lembra do The Monster, que ele vai ter a função de equipar, e também uma nova fusão, que ele faz referência ao inseto definitivo junto com a Rain Inseto, esse é um monstro com efeito absurdo, então eu estou aguardando quando chegar essa coleção para colocar no meu deck de B-Trooper, ou fazer alguma mescla aí com os cards de inseto que eu tenho aqui. A Darkwing Blast também é outra coleção que é aqui do TCG, que é a que está mais próxima para a gente, mostrou algumas cartas, mas eu dou o destaque tirando as Starlights que vão vir nessa coleção, que vão deixar o preço delas absurdo. Veio também a Spellbond, que é uma carta mágica que faz com que não consiga nem invocar por tributo, nem fazer link, nem fazer fusão XYZ, não sei se ela vai ter uma relevância a ponto do pessoal usar ela de main deck, mas com certeza de side algumas pessoas vão estar utilizando essa carta. Agora voltando aqui para a foto hipernova, também depois da live teve o lançamento de algumas cartas, dentre elas o novo Link 5 dos Tribbrigada, então é um monstro também que tem interação com banimento, eu não sei porque eles estão lançando tantas cartas com interação com banimento, mas essa é uma delas, mas só que é um monstro muito forte com ataque alto e o pessoal que já jogava com o combo de Lira e Lusk com Tribbrigada vai ter mais uma carta. E também tivemos o lançamento da Triple Tactics, que é basicamente uma versão diferenciada da TTT, que ela basicamente quando o oponente ativar um efeito de monstro, você vai estar buscando uma magia ou armadilha normal, então isso vai ser absurdo que você pode buscar, por exemplo, a mudança de opinião, que é Change of Heart, você pode buscar Terraform, você pode buscar High Gag, você pode buscar qualquer carta comum, então você vai ter a possibilidade no seu turno de estar trazendo uma magia, então isso vai dar uma diferença gigantesca nas plays, então o pessoal vai estar utilizando bastante essa carta, mas não sei se ela vai ser relevante ao ponto de estar no meta, mas é uma carta muito forte, é porque ainda é algo muito recente, só quando o pessoal começar a utilizar ela, que a gente vai saber o tamanho do estrago que ela pode fazer. E para a galera que gosta do Rush Duel, tivemos mais um lançamento com a raridade Over Rush Hair, que é aquela que a imagem fica para fora da carta, então tivemos um arquétipo novo que foi lançado, que é o Alamastra Aquarius, que vai ser um monstro de nível 8, que basicamente ele faz referência aos signos, então quem sabe a gente possa ter os 12 signos, então ficamos no aguardo aqui, qualquer coisa eu trago de volta aqui essas informações para vocês, beleza? Então galera, essas foram as informações do mundo de Yu-Gi-Oh! Espero muito que você tenha gostado, comenta aí se faltou alguma coisa para a gente estar trazendo para os próximos vídeos, beleza? Então, no mais é isso, muito obrigado se você assistiu até agora, valeu, falou, te vejo no próximo vídeo, fui!